Levanta boas questões sobre o que será ou qual será a cara desse Flamengo de 24, se de fato o Delacruz for anunciado, como será, e o seu encaixe na equipe. A gente fez um esboço aqui tentando entender onde que o Uruguaio pode ser encaixado, levando... Salve, salve, nação, nação, vambora que regine uma análise do Gustavo Zupac de como o Arrasqueta deve se encaixar nesse Flamengo visando 2024, né? Lembrando que o Delacruz surge várias possibilidades, né? Se ele vai jogar junto com o Arrasqueta ou não, por qual lado ele deve jogar. E o Gustavo Zupac trouxe uma análise muito boa de como o Delacruz deve se encaixar nesse elenco do Flamengo visando 2024. E ainda o Flamengo faz uma oferta para o Gustavo Scarpa, né? Entra na briga junto com o Atlético Mineiro, então ambos os times, tanto o Flamengo, tanto o Atlético Mineiro, fazem uma proposta para o Gustavo Scarpa. Agora espera a situação do jogador, né? Então, após o Flamengo contratar já o Delacruz e muito perto de anunciar já o Léo Ortiz, né? O Flamengo não desiste de Gustavo Scarpa, já fez uma proposta e agora espera a resposta do jogador, né? Mas antes disso, vamos assistir essa análise aqui muito boa. Vai deixando o seu like, né? O seu like e o seu comentário de como o Flamengo deve jogar em 2024. Vambora para o vídeo aí. O Flamengo chega para jogar e concordo com o Pedro Henrique Torri. O leque de utilização é amplo e levanta boas questões sobre o que será ou qual será a cara desse Flamengo de 2024 se de fato o Delacruz for anunciado, como será, e o seu encaixe na equipe. A gente fez um esboço aqui tentando entender onde que o Uruguaio pode ser encaixado, levando em consideração que esse time do Flamengo também não vai sofrer grandes transformações daqui até o início da próxima temporada. Peguei como base o desenho do Flamengo com e sem bola e vou explicar as diferenças com e sem bola para tentar imaginar aonde Nicolas Delacruz, o irmão do Carlos Sanches, que foi vice-campeão da América pelo Santos Futebol Clube, pode encaixar no bom, no ótimo time do Flamengo, comandado pelo bom, pelo ótimo técnico Tite. Assim se posiciona o Flamengo com bola, né? Na hora de atacar, o Gerson subindo um pouco mais, o pulgar, linha defensiva, não vamos nem passar porque não é disso que estamos falando, é do meio para frente. E como a gente viu na própria matéria do Pedro, no mapa de calor do Nico Delacruz pela equipe do River Plate, ele pode e ele gosta de passear pelas faixas do campo, mas mais quente o seu mapa de movimentação por essa faixa, pela meia-direita, onde o Flamengo já teve o Everton Ribeiro, que não sabemos se fica, e também já baixou o seu rendimento, onde tivemos recentemente Bruno Henrique jogando meio torto, o próprio Luiz Araújo crescendo também, penso que nesse espaço é o melhor para o Delacruz passear. E ele tem a Rascaeta perto dele, do outro lado Everton Cebolinha, ou pode ser, claro, perfeitamente, o Bruno Henrique, vai quem estiver melhor, né? O Everton Cebolinha termina bem a temporada com o Tite, assim imagina o Delacruz de largada na equipe do Flamengo. Esse é o comportamento com bola, sem bola o Flamengo se posiciona num 4-4-2, né? Sem bola o Everton Cebolinha baixa com o Ayrton Lucas, sem bola o Delacruz vai ter que ajudar o Varela, ou o lateral direito que o Flamengo tiver, com Gerson e Pulgar alinhados, para que a Rascaeta tenha menos obrigações defensivas e se comporte mais à frente na linha de marcação mais alta com o Pedro. Então essa é a diferença do comportamento com e sem bola, imaginando o Delacruz como meia pela direita. Outras utilizações para o Delacruz na equipe do Flamengo. Vamos voltar para o comportamento com bola e tentar imaginar. Se o Arrascaeta não tiver à disposição, a gente pode ter, sim, o Delacruz jogando nessa função um pouco mais centralizado. Eu prefiro ele vindo mais do lado, como meio campista agressivo. Mas ele pode fazer essa função. E aqui pode ser o Luiz Araújo, o próprio Bruno Henrique, ou algum outro jogador. Ele pode, inclusive, fazer a função do Gerson. Se o Gerson não estiver disponível para o jogo, ele pode fazer essa função, a Rascaeta volta porque ele é titularista do Flamengo. E aqui o Luiz Araújo ou algum outro meia, o Pulgar segura um pouco mais. E o Delacruz pode subir para dialogar com o Everton Cebolinha e também com a Rascaeta. Então ele faz, e ele já fez no River Plate, as funções de meio campista pela direita central, meio campista pela esquerda central, pela direita central, um pouco mais aberto e ofensivo por um lado, pelo outro, por dentro. Pode jogar em várias funções. A que mais me agrada, e a que eu imagino que, de fato, ele vai ocupar nesse primeiro momento, quando anunciado pelo Flamengo, é a de meia mais pela direita, no espaço em que o Everton Ribeiro ocupou nos seus áureos momentos do Flamengo. E essa é só uma das movimentações quentes do Flamengo para a temporada, porque tem mais gente que pode pintar na gávea para 2024, né, Mota? Ah, tem sim, tem sim, Zupac, olha só. Mas tem disputa aí. Estamos falando do Scarpa. O Scarpa, ele é pretendido pelo Flamengo e pelo Galo. O retorno do jogador ao futebol brasileiro está próximo de acontecer, segundo a apuração no ESPN.com.br. Ficou balançado com as propostas do Flamengo e do Galo. A possibilidade de disputar títulos importantes em 24 pode pesar na escolha. Scarpa pertence ao Nottingham Forest, na Inglaterra, mas está emprestado ao Olympiacos da Grécia, onde soma 11 partidas e nenhum gol ou assistência. O vínculo do meio atacante com o Nottingham termina em junho de 26. Em entrevista nesta segunda-feira, Rodrigo... Vamos lá, vamos conversar sobre este tema. Gustavo Scarpa, ouvimos o Rodrigo Caetano. Galo, Flamengo, e aí? Combina mais onde? Teria mais espaço onde? Como é que você vê essa situação? O que eu acho mais interessante nisso tudo é algo que é primordial para as conversas continuarem, né? Ao que parece, o Scarpa está mesmo considerando voltar ao futebol brasileiro. Se ele não estivesse considerando, e ele é o tipo de jogador que... Ok, obrigado pelo interesse, agradeço, me sinto lisonjeado, mas eu estou aqui numa etapa da minha vida, da minha carreira, na qual eu pretendo privilegiar outras coisas. Ele é capaz disso. Foi esse tipo de postura que o levou para a Europa. Porque, se não, não tem muita justificativa do ponto de vista competitivo, apenas alguém sair do Palmeiras numa posição em que ele era titular do time, se não era titular absoluto, ele era, né? Fazia parte do grupo... Que saiu como craque do campeonato. Craque do campeonato. E para o Nottingham Forest, né? E, por favor, não vejam aqui nenhum tipo de desrespeito ou crítica ao Nottingham Forest, que é duas vezes campeão europeu, tem uma história magnífica, um clube extremamente respeitável, não importa. Estou dizendo que o Nottingham Forest, no ambiente da Premier League, do futebol na Inglaterra, e o Palmeiras, no ambiente do futebol brasileiro barra sul-americano, são grandezas diferentes hoje, né? Enquanto o Gustavo Scarpa atua como jogador de futebol profissional. Então, ele tem outras ideias, ele tem outros interesses. Mas, no momento em que, aparentemente, ele considera, porque talvez não esteja se sentindo tão bem, talvez esteja percebendo que essa aventura já deu e as coisas estão acontecendo na frente dele, olha os clubes que o estão procurando, ele teria a oportunidade de voltar para o primeiro escalão do futebol brasileiro, que é o lugar onde ele merece estar, né? Então, eu vejo que ele seria, nos dois times, uma adição tremenda de técnica, de visão de jogo, né? Do ponto de vista ofensivo, até defensivo, uma vez que ele aprendeu a ser um jogador eficiente, sem a bola, com o técnico Abel Ferreira. Mas, não saberia dizer, Felipe, aonde seria melhor, né? Que contexto de clube, de elenco, seria melhor. Eu continuo com a impressão que o Flamengo, pelo poder de investimento que tem, pelos jogadores que estão lá, aqueles que vão chegar, é o clube que oferece mais para qualquer jogador, para qualquer técnico, para qualquer médico, para qualquer fisioterapeuta. É uma situação diferente em relação aos outros, aqui no Brasil. Mas, isso não leva o Flamengo a ser o time que ganha tudo, todos os anos. O ano de 2023, que está terminando, comprova isso. É muito possível ser feliz em outro lugar. Aí, eu acho que o Scarpa vai, se ele estiver mesmo considerando voltar ao Brasil, e estiver ouvindo com atenção os dois clubes, junto com seus representantes, a sua família, ele vai estar em uma ótima posição, para tomar a melhor decisão. Então, Zupac, mas eu acho que nesse ponto que disse o Kifuri, reside a esperança de qualquer um que disputa com o Flamengo. Acho que o Flamengo é o melhor em vários aspectos, pelo poder de grana, possibilidade de ganhar, mas também é um lugar que eu acho que quase qualquer jogador, quando eu recebo uma proposta, fala, jogar lá talvez não seja fácil. Jogar assim, ser titular e ter minutagem. Não que o elenco do Galo não é ruim, mas o Scarpa chega olhando e olha de igual para igual, tudo bem que ele também não fala, olha de igual para igual, mas ele olha e fala, aqui a fila é grande, aqui uma semana minha ruim, eu acho que isso pode pesar para qualquer jogador. Talvez, talvez, depende muito dos motivos que vão levar o Gustavo Scarpa a voltar ao Brasil, se essa é a sua vontade. Porque a gente está falando de um jogador especificamente, que esse aspecto ele é crucial. Vamos lembrar, o André falou sobre a troca, do campeão brasileiro, onde ele era o craque do campeonato, para, na época, jogar no Lanterna da Premier League, mesmo entendendo o que é a Premier League, mas em ambição, o que fez o Scarpa recusar a renovação do Palmeiras, porque ele não foi vendido, acabou o contrato, ele foi embora, e migrar para a Premier League, porque ele tinha o projeto de viver na Europa, não só jogar na Europa, mas viver na Europa com a sua esposa. E ele foi, e não conseguiu jogar no Nottingham Forest, até começou bem, mas depois caiu. É verdade que ele teve o problema pessoal dele, o golpe que ele tomou, a história do William Bigode e tudo mais, e isso tirou ele totalmente do prumo, que deixou ele fora de treino, de jogos, e se impactou diretamente. Sim, ele voltou para o Brasil. Voltou, é, bagunçou, teve lesão e tal, mas ele não conseguiu jogar no Forest, foi para o Olympiacos, que é do mesmo proprietário, e não consegue jogar também. E eu até falei isso, estou repetindo o comentário, porque eu comentei um jogo do Olympiacos, e eu falei isso. Tirando o lado da experiência de vida, a experiência esportiva do Scarpen na Europa, ela é ruim, ela não aconteceu. Sim. Por vários motivos. Alguns de responsabilidade dele também, imagino, mas não aconteceu. O que eu tinha ouvido à época, e é o que perdurava até pouco tempo, é que ele ainda queria morar na Europa. Ele não estava disposto a abrir mão desse plano para voltar ao Brasil. E isso já tinha o Atlético procurando, o Inter procurando, o Berton trouxe aqui já há um mês, três semanas, que o Inter estava de olho no Scarpa. Quando surge o interesse do Flamengo no Scarpa, vem também o interesse de que o Scarpa pode repensar e voltar ao Brasil. Isso me chama a atenção, que foi no instante que o Flamengo entrou na parada. Porque, assim, no Flamengo, eu não tenho convicção de que ele vai jogar. Primeiro porque ele não vem num bom momento de carreira. Segundo o que a gente acabou de mostrar, aonde ele vai jogar? No lugar do Cebolinha, que acabou o ano voando? No lugar do Arrascaeta? No lugar do Delacruz? Aonde ele vai jogar? No galo ele chega e joga. Chega e joga. Filipão, ele foi campeão brasileiro com o Filipão. Ele pode ter um encaixe como um meia, aberto pelo lado, muito interessante para trabalhar com o Hulk, com o Paulinho. Mas o que me chamou a atenção é que foi o Flamengo entrar na parada e a gente ficar sabendo que ele talvez repense a decisão de não voltar para o Brasil agora. É um jogador muito interessante, mas que não vive um bom momento de carreira. No campo da conjectura apenas, não seria surpresa o Palmeiras entrar na história, né? É, mas a informação é que o Palmeiras não vai entrar na história. Então, aí sim, seria uma surpresa. Porque não dá muito para entender. Isso é uma questão curiosa, porque existe toda a relação, clube jogador, mesmo treinador, praticamente os mesmos companheiros, as coisas vão mudando, mas a filosofia permanece, se o Abel já confirmou que vai cumprir o seu contrato, uma situação de conforto em relação à cidade onde mora, etc. E tal, tudo o que ele conhece. E se o Palmeiras não tiver interesse, acabou a conversa. Não tem por que a gente falar sobre esse assunto. Mas por que o Palmeiras não teria interesse? Essa, para mim, é a questão. Vamos agora falar de outro clube brasileiro. Eu perguntei para ele, como está a renovação do Everton Ribeiro? Simples, resumo aqui. A gente mandou a proposta de renovação por mais um ano. Para o Caribe? Não, para o Everton Ribeiro. Mas ele está no Caribe. Não, enfim, isso é e-mail, né? Ou mensagem, o WhatsApp. E a resposta é, vai querer ou não vai? É isso. É o Everton Ribeiro que tem que decidir. Ah, foi assim, desse jeito? Mais um ano ou não. Ah, mas aí também tem o mais um ano ou não? É isso, mais um ano ou não. Mas ele quer, você acha que ele quer mais que um ano, é isso? Eu acho que ele quer mais de um ano, mas eu acho que ele vai renovar com o Flamengo independentemente disso. Porque eu não vejo, assim, de verdade o Everton Ribeiro indo para um outro clube da Série A, por exemplo, futebol brasileiro. Não? E tendo o status que ele tem hoje no Flamengo, eu no lugar dele, eu não iria para outro clube. No Vascão ele vai ter. Agora, eu no lugar do Flamengo nem ofereceria um ano, mas aí é 8,80. Eu só sou o Everton Ribeiro, eu pego um ano. Olha aí. Quem contratou o Everton Ribeiro para o Cruzeiro foi o Alexandre Marcos. Ih, Vene. Cara, no Vasco eu cavo, ele não joga. Eu também acho que não. Não joga, não joga. Isso aí eu tenho absolutamente certeza, assim, eles não jogam. Ele é muito Flamengo. Você acha por ele? Por ele, pela família dele. Ele é muito Flamengo. É um menino também, ele não tem um filho que ele sempre... Como é o nome? Totói, né? Totói, não é? Tem o Guto, eu acho que é Guto. Enfim, ele tem uns filhos mesmo que são bem torcedores. Seria muito lindo. Mas assim, ele ir para o Vasco, ele acabaria com toda a idolatria dele com a torcida do Flamengo. Vocês acham? Sim, eu tenho certeza. Como relembrar jogadores que fizeram esse movimento e não causaram isso? Eu sei de um jogador que quase foi e causou isso. O Léo Moura. Ah, é. Mas é verdade. Mas eu acho que o Léo é uma fase de muita... Vamos dizer assim, quantos ídolos tem o Flamengo nesses últimos quatro anos? Vários. Na época do Léo, era só o Léo. Não. Não, não, não. Quem mais que tinha, gente? Pet. Não, não. Pet. Adriano, Imperador. Rovina virou ídolo. Cabou. Ibson. É um cara que jogou muito no Flamengo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A gente está falando de uma década aí, ou mais. Não. Nesse caso agora, em Silvano, o Flamengo tem mais. Tem, tem outros. Eu acho que independentemente disso... O número de ídolos agora é tão grande para o rubro negro que às vezes... Não sei se tem essa dúvida ou mais. O Gabigol, num podcast, elogiou a torcida do Corinthians e vários torcedores do Flamengo já ficaram revoltados com isso. Imagina o Everton Ribeiro sendo apresentado no Vasco. Eu entendo. Esquece. A questão hoje é a rede social. A rede social, ela torna as coisas maiores. Porque a gente foi parar para pensar vários. O Felipe é um dos maiores ídolos da história do Vasco, jogou no Flamengo. Bebeto, ídolo do Flamengo, jogou no Vasco, foi campeão brasileiro pelo Vasco. O próprio Andrade jogou pelo Vasco, que é ídolo do Flamengo. Dá para lembrar mais. É por isso que eu falei, vamos lembrar nomes que não aconteceram isso. E outra, no Léo Moura, foi um chilique da torcida do Vasco. Não, não, não. A torcida do Flamengo. Não, foi a torcida do Flamengo. E a do Vasco? A do Vasco, não. Eu lembro que eles chilicaram, não? O Vasco estava tão mal naquela época, Fernanda, que contratar o Léo Moura era bom negócio. Eu achei que fosse a doce do Vasco. Ele nem foi. Foi o quê? 2017, 2018? 2016, eu acho. Ele nem foi para o Vasco. E muitos torcedores do Flamengo não consideram o Léo Moura ídolo por conta desse quase... O que é um absurdo. Porque o Léo Moura... Sim, não é verdade. O que o Léo Moura fazia era sacanagem. O ponto é, se o Everton Ribeiro vai para o Vasco, a idolatria dele acaba? Na minha opinião, sim. Eu não sei se acaba, mas vai manchar. É. Vamos falar do Vasco, então? Então, é isso aí, né? Agora, Flamengo e Atlético Mineiro vão disputar a contratação de Gustavo Scarpo, né? A proposta do Atlético Mineiro, né? De acordo com o portal Itatiai, O portal mineiro aí, a proposta do Galo para o Scarpa é de 4... É, para o Notcham, né? Vamos dizer assim. A proposta foi de 4, é 4,5 milhões de euros, né? Para tentar convencer o clube a liberar. Lembrando que o clube inglês quer, no mínimo, aí 6 milhões para poder liberar o jogador, né? E o Flamengo está disposto, sim, a pagar esses 6 milhões, mas o Flamengo primeiro vai tentar se acertar com o jogador antes de pagar esse valor de 6 milhões, que é o valor que o Flamengo já está pagando para um zagueiro, né? Então, é aquilo. Aí vai depender muito de para onde, né, o Scarpa vai querer ir. Para o Flamengo ou para o Atlético Mineiro, né? E mudando de assunto bem rapidinho aqui, essa análise aí com o Gustavo Zupac que fez sobre como o Dela Cruz deve se comportar nesse elenco do Flamengo e em qual posição ele deve jogar, foi uma análise muito boa, sim. E eu acho que por esse lado direito que ele citou, acho que é a melhor posição que o Dela Cruz joga, né? Joga pelo lado direito e geralmente vem entrando para o meio, né? Acho que é a melhor posição que ele consegue se destacar, né? Então, mas é isso aí. Vai ser um resumo aqui bem rápido, né? Mas deixe seu like e a sua opinião se o Dela Cruz se encaixa perfeitamente nesse elenco do Flamengo e por qual lado de campo, qual faixa de campo, né? O Dela Cruz na tua opinião se encaixa melhor lado esquerdo ou lado direito do campo? Mas é isso aí, tamo junto e é nóis nação. Vambora!